Ok? Beleza. Agora, 60 trigonometros, pega aqui, ó. V, pega A, U, tá? Eu tinha o outro melhor pra fazer isso, mas perdi. Ó. 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 Ó, ó. sejam x e y pertencentes ao intervalo 0, 2π ah, 0, 2π então eu vou pegar eu vou pegar o o x o ângulo x, está aqui, digamos digamos que o ângulo x esteja aqui, ó vou passar esse eixo vou pegar o ângulo x aqui está entendendo? aqui o ângulo x o x e vou pegar o ângulo, digamos que o y caiu aqui digamos que eu vou pegar aqui, ó e esse pedaço aqui é o meu y eu vou desenhar o y aqui, viu esse é o y passar entendi? e eu vou fazer o seguinte eita que é, não sei nem qual é que eu uso aqui é isso tá olha cordas iguais isso aqui é a corda, certo? cordas iguais ângulos iguais, certo? então eu vou marcar aqui daqui pra cá o menos y e isso aqui vai ser o menos y menos y tá certo? menos y mesmo ângulo, ou seja o ângulo menos y tá aqui esse ângulo tá? e vou começar com os pontos aqui vai ser o ponto A ponto B ponto C e ponto D tá? mas entendido? entendido? tá? mas esqueci um detalhe importantíssimo tá? pra essa demonstração e eu vou apagar aqui eu tenho essa forma tá? detalhe é um detalhezinho mas é importantíssimo o que eu vou fazer aqui afirmando falha minha não elucidei isso antes no detalhe é o seguinte ó é um detalhe mas é um detalhe fundamental outra identidade o V aí tem o círculo unitário aí você pega um ângulo aqui qualquer posição dá um ângulo X então pega esse ponto aqui né? você vai pegar esse ponto esse ponto aqui é o ponto AB então me diga uma coisa quem é o seno de X o quadrado do seno de X mais o quadrado do coseno de X é A ao quadrado mais B ao quadrado e quanto é A ao quadrado mais B ao quadrado? é um é um eu tô aqui dentro do círculo unitário pegar o quadrado mais B ao quadrado é um tá certo? ou seja isso aqui vale qualquer que seja o X real ou seja seno de X quadrado de X mais o quadrado do coseno isso é um qualquer que seja o X real quadrado do seno mais o quadrado do coseno isso é conhecido como identidade fundamental da trigonometria conhecido como identidade fundamental disse detalhe fundamental tá? porque é a identidade fundamental da trigonometria metria o quadrado do seno ou o quadrado do cosseno é um qualquer que seja você vê até na antes de chegar no círculo planométrico você vê porque você escolhe o ponto né quem é o seno é a ordenada do ponto sobre a distância do ponto ao quadrado quem é o cosseno? a abscissa do ponto sobre a ordenada do ponto ao quadrado quando você pegar os dois quadrados somar vai dar um tá? também você vê isso agora venha pra cá ó venha pra cá eu vou traçar aqui dois 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 segmentos ó eu vou traçar esse aqui que é o A C ó A C a corda e se a corda correspondente a um arco de que comprimento hein? qual é o comprimento desse arco aqui? X mais Y é X mais Y só que esse outro arco aqui também tem comprimento o que? X mais Y então se eu pegar a sua corda as duas cordas tem o mesmo comprimento porque cordas arcos iguais determinam cordas iguais ou alguém tem dúvida disso? hã? qual é o comprimento dessa corda aqui? X mais Y qual é o comprimento dessa corda aqui? X mais Y cordas iguais arcos iguais então desculpe arcos iguais cordas iguais tá certo? arcos iguais cordas iguais a verdade é isso então esses esses bichinhos aqui ó o o BD e o AC eles tem o mesmo comprimento tem a mesma medida quer dizer o tamanho observe ó o tamanho de AC é igual tá então você tem o seguinte ó o tamanho de AC tá o tamanho de AC é o tamanho de BD mas antes vamos ver algumas coisas ó seja o X e Y pertencente ao conjunto dos números reais ao conjunto ao intervalo 0 2π então primeira coisa tem isso me diga uma coisa que são as coordenadas do ponto A quem é o ponto A o ponto A olha aqui quem é a abscissa desse ponto mas é o que em relação ao ângulo e que é o ordenado a abscissa é o seno ordenado é o passeno entendeu então vamos lá quem é o ponto A quem é a sua abscissa a sua abscissa cosseno de menos i cosseno de menos i e quem é a sua ordenado cosseno de menos i que é igual a que quem é o cosseno de menos i cosseno de i e quem é o cosseno de menos i menos cosseno de i pronto agora vamos lá quem é o ponto B aqui é o círculo de gonométrico círculo de gonométrico eu estou no círculo de gonométrico tá porque eu estou no círculo de gonométrico é isso quem é o ponto B ponto B é simples exato ponto B ponto B é isso quem é o ponto C cosseno de x não sem de x ok até aí quem é o ponto D e por conta disso tudo o a corda a corda a corda né a corda DB a corda DB vamos dizer assim a corda DB ela tem o mesmo comprimento de quem da corda AC da corda AC mas essa corda é a distância o comprimento dela é a distância de B a B tá certo então se as cordas tem o mesmo comprimento os quadrados tem o mesmo comprimento então vamos usar a fórmula da distância usar a fórmula da distância ao quadrado quem é a distância ao quadrado entre dois pontos é a soma dos quadrados das diferenças das coordenadas então daí daí você tem vamos calcular a distância de D a B olha quem é o D quem é o D tá certo D e quem é o B o zero então vai ficar o que diferença das abcissas DB ao quadrado ó D E tá aqui B tá aqui diferença das abcissas ao quadrado então vai ficar o que cosseno de X mais Y menos 1 ao quadrado mais diferença das ordenadas ao quadrado que é quem seno de X mais Y ao quadrado isso é igual a quem a distância de A a C ao quadrado olha quem é o C olha quem é o A olha quem é o C e quem é o A então vai ficar o que cosseno de X cosseno de X menos cosseno de Y ao quadrado mais o seno de X menos mais o seno de Y o seno de X menos menos o seno de Y então vai então muito bem dito fica o seno de X mais seno de Y ao quadrado quanto tempo aí hum dá tempo tá tá isto é isto é agora vamos lá como é que fica isso aqui cosseno de X mais Y ao quadrado menos 2 menos 2 vezes o que cosseno de X mais Y mais 1 mais 1 mais seno tudo isso ao quadrado isso é igual a quem agora vamos lá cosseno de X ao quadrado menos 2 menos 2 cosseno de X vezes o cosseno de Y cosseno de X cosseno de Y mais cosseno de Y ao quadrado mais mais aqui ó seno seno de X ao quadrado mais 2 mais 2 vezes o que cosseno de X vezes o cosseno de Y cosseno de Y cosseno de Y mais cosseno de Y mais quem cosseno de Y ao quadrado mais o cosseno de Y ao quadrado logo aí vamos pra lá bem olha aqui ó sabe o que dá pra fazer aqui? dá porque ó quem é esse cosseno quem é o quadrado do cosseno mais o quadrado do seno do mesmo ângulo é 1 então você fica com o que? com 2 menos 2 cosseno de X mais Y tá certo? e é igual a mesma coisa aqui ó quadrado do cosseno mais o quadrado do seno quadrado do cosseno mais o quadrado 1 então fica 2 menos 2 cosseno de X cosseno de Y tá certo? mais 2 cosseno de X cosseno de Y tá? tá? vírgula então vamos continuar aqui ó ou seja ou seja vírgula ou seja agora você pode cancelar o 2 com 2 cancela o 2 com 2 né? o 2 vai embora tá certo? aí você fica com menos 2 cosseno de X mais Y igual a quanto? menos 2 cosseno de X cosseno de Y mais 2 né? X 2 cosseno de X cosseno de Y portanto portanto você divide o tudo por menos 2 você obtém a fórmula o que? cosseno de X mais Y é igual a quê? vezes cosseno de Y menos cosseno de Y menos cosseno de X vezes cosseno de Y agora repare você volto pra cá você demonstrou isso essa figura foi construída tendo em semente que X e Y são não negativos X e Y pertence ao intervalo 0 e 2π mas você não pode esquecer a periodicidade do seno e do cosseno tá? quanto tempo aí? 20 precuridão 6 frontemolan 0 e 2d 4m 0 e 2d ok